Música De Belém a cruz e da cruz ao tabernáculo Vejo meu Jesus que se paz meu alimento Em Belém Jesus nasceu por nós E na cruz também por nós morreu Mistério de amor, amor que foi paixão De quem amou demais, de quem sofreu demais Doando o seu sangue até não pingar mais Até virar só água, até se acabar Eu te adoro, ó Mestre divino Eu te adoro sem nem entender Porque por mim morresti e tanto padeceste Mas creio em ti, porque de ti preciso Mas creio em ti, porque de ti preciso Hoje eu comungo o teu corpo e o teu sangue Que é meu alimento Como um dia prometeste Minha fé me diz que é verdade Que é real o pão que é teu corpo Que é teu sangue, o vinho Que és meu alimento Quem come desse corpo E bebe deste sangue Não morrerá jamais Será ressuscitado Terá eternidade Lá onde hoje estás Eu te adoro, ó Mestre divino Eu te adoro, sem nem entender Por que por mim morrestes e tanto padecestes Mas creio em ti, porque de ti preciso 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 Mas creio em ti, porque de ti preciso